Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de uma carreta afirma que a roda traseira travou. Ele então perdeu o controle do veículo, rodou e bateu na canaleta central. O motorista teve ferimentos e foi levado para o hospital. O trânsito permanece lento no local. Um desvio foi feito pelo acostamento da pista. Olha, a carreta permanece nesse momento, meio dia e seis, ela ainda está naquele local, desse jeito aí. Então, os veículos sentido Belo Horizonte ainda conseguem passar. Agora, sentido São Paulo, a pista permanece interditada. Funcionários da Artérias trabalham ali em Lavras para poder liberar a pista. Então, você que vai utilizar a Fernão Dias, fique atento, procure saber como está a situação antes de pegar a estrada. Senão vai atrasar muito a sua saída aí para o feriadão. E motoristas vão poder...